Olá, meu nome é Débora Farelis, tá? Eu tenho 34 anos, tenho duas filhas, uma de 10 e uma de 13 anos. Eu vou contar o meu antes, tá? Eu botei até essa blusa larga aqui, ó, porque são só duas peças que eu separei, que eu guardei, que eu não doei, que é de quando eu tinha mais cor. Então, quando eu conheci o Dietamente, eu estava com 75,4 kg, eu já estava quase em depressão, o que que acontece? Eu estava me escondendo, tá? Eu acho que é assim que todas as pessoas ficam. Eu deixei bem simples assim, ó, sem maquiar e sem nada, porque eu não estava com vontade de maquiar, nem de fazer meu cabelo, eu não fazia minhas unhas, eu não me arrumava e me escondia com roupas largas assim, porque eu estava com vergonha do meu corpo. Na rua, eu disfarçava o máximo para as pessoas, mas sabe qual que é o mal das pessoas? Débora, como você engordou! Eu não sei por que as pessoas falam dessa maneira, mas eu nunca demonstrei que aquilo me afetou na hora, só depois que eu ficava assim, eu estou realmente muito gorda. E eu sou uma daquelas pessoas que toda mulher já fez isso, a gente tenta chá, a gente tenta dietas doidas. Frequentei academia por três anos, eu não abaixei meu peso e não perdi gordura. Eu estava só aumentando, aumentando, crescendo, crescendo, aí até caiu a ficha. Poxa, não está adiantando em nada. Mas por que não está adiantando? Porque eu ia na academia de segunda a sexta, sábado e domingo era aquela coisa de comer tudo errado. Ah, eu vou comer mesmo porque eu estou malhando? A gente pensa assim. Então, o que acontece? Eu malhava para comer, então eu não estava no caminho errado. Desisti da academia, comecei a ficar quase em depressão, como eu te falei. Eu, para ficar junto com o meu esposo no quarto, só com a luz apagada. E ele começava a falar, por que você está apagando a luz agora? Porque eu odiava meu corpo. Me olhava no espelho, eu ficava pegando assim na barriga, assim, apertando. A gente fica assim, olha a quantidade de barriga que eu ficava. Então, eu ficava muito triste. Achava que, assim, eu não tenho condições de fazer um malíquo, algo parecido, apesar que eu tenho medo de morrer. Então, eu falo assim, eu vou ficar assim na vida toda? Então, eu só comprava roupas maiores, maiores, 44, 46. E mesmo muito triste. Na praia, não, amor, não vou ficar perto de ninguém, não. Vamos mais para lá com o carro, para no lugar que não tem ninguém. Eu queria praia deserta. Então, assim, eu estava me escondendo, eu estava com autoestima lá embaixo, eu estava horrível. Até acontecer de eu ver se do nada, gente, o Dietamente apareceu no Face na minha vida, mudou completamente a minha vida. Então, eu estou resumindo mais ou menos como que a gente fica antes. Só que a gente tem que tomar uma decisão, uma decisão assim. Tem gente que eu acho que não emagrece, porque fala assim, ah, eu tenho que emagrecer. Não, eu quero emagrecer e eu vou emagrecer. Eu fui dessa forma. Poxa, você perdeu 15 quilos? Quase sim. Em quanto tempo? Foi sete meses ou menos, tá? Eu tenho minhas pesagens, tenho a balança, tudo no meu Face, no meu Instagram. Quem quiser acompanhar, eu tenho lá a balança. Todinhas, mentira, eu estou descendo, né? Descendo cada vez mais rápido. Muitas pessoas, caraca, eu queria ter essa empolgação sua. Não é empolgação, não é determinação. Gente, é você querer. Eu, quando eu treino diretamente, não fui pra brincar. Entendeu? E também não levei a sério depois que eu fui assinante, não. Quando eu peguei o desafio, que foi de 30 dias, que eu vi que eu perdi 5 quilos. Eu falei, nossa, milagre. A gente nem acredita. Várias vezes eu chorei. Tem vários vídeos meus que eu boto no grupo falando como eu estou feliz e como eu agradeço diretamente. Porque você não acredita mais. Eu já fiz tanta coisa. Eu não emagreci por nada nesse mundo. Aí você pensa assim, só 30 dias eu perdi 5 quilos. Eu ficava quase um ano pra perder 1, 2 quilos. Ou então eu não perdi nada. Ficava aquele efeito sanfona. 75 e 400. Aí eu pro 75 ficava feliz. Aí de repente ia pro 74 e pouco e voltar pro 75 ia 600 gramas a mais. Entendeu? Então você fica assim, caraca, eu nunca vou conseguir mais. É porque eu tive filho. Aí você bota um monte de problema. Mas você não vê aonde está sendo o seu erro. Tá bom? Agora eu vou cortar porque as pessoas que me conhecem sabem que eu falo muito. Então eu penso assim, quando a pessoa realmente quer, eu quando eu vejo as outras meninas, eu sei quem vai conseguir rápido o resultado e quem não vai. A gente percebe quem está demorando mais, alguma coisa está de errado. Só que às vezes a pessoa até sabe, tá? A pessoa sabe onde está errando, mas a pessoa não quer ter a mudança. Entendeu? Quer resultado, mas não quer mudar. É isso que está acontecendo. E não faz tudo direitinho como tem que fazer. Tá bom? Então, já volto pra mostrar a surpresa pra vocês. Vou pausar agora, não. Eu botei essa blusa, que é a única coisa que eu fiquei, né? Que eu falei. E esse macacão que eu não dei. Eu não doei ele, gente. Porque eu não achei ele. Deixa eu tirar aqui. É a única coisa que é enorme em mim. Que eu deixei guardado. Nem sabia, eu procurei agora pra fazer depoimento. Olha, olha, gente, que está caindo tanto. Porque eu não consegui nem fechar em mim. Olha isso. Olha. Olha o tanto. Olha como que ele está em mim. Mas ele era... Ele é de estresse. Então, além de ele ficar... Ele ficava assim. Em mim. E o dono. Parecia que eu estava grávida quando eu usava ele. Olha atrás. Olha, gente. Olha isso. Eu sentei no lugar com tinta. Aí manchou ele. E eu... Sabe aquela roupa que você ama? Eu usava direto esse macacinho que eu achava que modelava meu corpo. Né? Pra disfarçar o corpo. Então, olha essa peça aqui. É o 44 de estresse. Que é a única roupa que eu segurei em mim. Porque quando eu emagreci, eu quis me libertar de tudo. Então, eu saí do ano minhas roupas todinhas. Tá bom? Já volto. Oi, gente. Voltei. É... A minha transformação é essa. Tá? Que agora eu só ando mais arrumada. Mais maquiada. Mais feliz. É... E uma coisa que eu esqueci de falar. Tá? Eu fui uma aluna. Que era muito de cerveja. Eu bebia todos os dias. Eu tenho comércio. Meu olho tá cheio d'água que eu me emocionei. Só de me vestir. Porque... Enfim. Era uma pessoa de cerveja e de lanches. Tá? Eu tenho loja. Eu não gosto de cozinhar. Então, assim. É bem mais prático pra mim. Encomendar lanches. Então, não só final de semana. Às vezes era três vezes por semana. Eu comendava uma pizza. E era família. Eu era gigante. A maior de todas. Eu comia quatro fatias de pizza. E pra mim era normal. Hambúrguer era dois, três. Só pra mim. Fora pra minha família toda. Então, eu envenenava minhas filhas e a mim. É... Hoje, como diretamente. Amo cozinhar. Larguei o óleo de cozinha que não faz falta. Eu... Eu fiquei sempre mais feliz pra comer. Porque você sabe que você tá comendo saudável. Nunca imaginava isso na minha vida. Que eu ia aprender a cozinhar. Que eu ia aprender a me alimentar bem. É... Antes eu não tinha fôlego pra andar. Hoje eu posso caminhar à vontade. Eu posso correr. Eu faço desafio. Eu faço os treinos. Eu ainda fico querendo mais. Entendeu? Porque você fica com uma força. E outra coisa. Não pega mais resfriado. Não sinto mais dor de cabeça. E... Quando eu tava naqueles dias. Gente, apareceu uma pessoa doente. Era cólica. Era dor. Não sei o que. Eu até falava assim. Olha... Quando eu frequentava a academia. Eu ficava em casa. Os cinco dias. De menstruação. Eu ficava em casa. Mas, com o dia da mente. Eu treino. Faço tudo. Qualquer dia. Normal. Entendeu? E vira um vício. Porque você... Quando você consegue rápido o seu objetivo. Você viu que você deu tudo de... De você. E funcionou. Entendeu? Então, você não fica assim. Ah, não vou fazer hoje. Ou desanimar. Como muitas pessoas desanimam. Eu não entendo isso. Como é que eu vou ficar desanimada. Do corpo que eu conquistei. Da vida que eu conquistei. Saudável. Agora. Eu amo tudo do dia da mente. A aula de coach é fundamental. E muitas pessoas não ligam. Só quer treinar. Uma só quer se alimentar. Aí depois... Nossa, tá tudo durinho. Tá tudo durinho. Não tenho celulite. Gente, antes eu tinha celulite. Não tenho gordura. Não tenho celulite. Minha pele não tá flácida. Entendeu? Tá... Tá tudo 100%. Pra mim tá maravilhoso. E minha meta era chegar a 68 quilos. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu vou subir na balança. Pra vocês verem quanto que eu cheguei. Tá? Mas... Então. Esse é um vestido. Que nem meu esposo sabe que eu tenho. Eu já tô com ele dois anos. No guarda-roupa escondido. Porque é um vestido pra pessoa magra. Não pro corpo que eu tinha antes. Mas eu comprei ele. Sabe? Quando você acredita assim. Eu vou entrar nesse vestido. Então. Meu esposo ainda não viu. Porque como a gente tem filhas. Correria, trabalha. Aconteceu um acidente com ele. E tudo mais. A gente não teve tempo. Pra poder sair só nós dois. Quando a gente sai. Acaba levando as crianças. E eu quero um encontro só meu e dele. Pra ele poder me ver dessa forma. Que ele nunca viu. E muito tempo que eu não boto esse vestido também. Pra eu me sentir. Muito linda. Muito linda mesmo. Por isso que eu me emocionei. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou comer pra ele cair. Eu acho que agora que eu emagreci. Ele ficou pequeno demais pra mim. Gente. Esse é o vestido. Muito lindo. Acho que ele tá ficando pelado. Ele é lindo. Quando eu vi um manequim. Olha gente. Olha isso. Da onde? Nada pulando. Nada pulando. Sabe? Você é lisinha. Eu não tô de cinto. Eu tô de calcinha. Gente. Eu não tô de cinto. É quem tá diretamente. Não precisa ser assim. Entendeu? É esse. Gente. Isso é tudo que o Dietamente fez por mim. E mais do que isso. Eu fico grata. Sou super, super feliz. E agradeço muito a Deus. Por ter conhecido a Amanda e Bruno. E de puxar minha orelha mesmo. E eu falo assim. Largar a cerveja. Eu nunca vou parar de beber. Eu nunca vou parar de comer chocolate. Gente. Eu nem liguei de ganhar Páscoa dois anos já. Porque quando eu conheci o Dietamente. Foi por perto da Páscoa do ano passado. Então. Vou fazer o ano diretamente agora em maio. Eu não liguei de ganhar chocolate. Não como chocolate mais. Assim. Todo mês com frequência. Raro. Raro. Eu não sinto. Gente. É impressionante como você não sente vontade de consumir o que você consumia antes. É igual refrigerante. Eu fico pensando. Pra que que eu fui beber refrigerante alguma vez na minha vida? Sabe? Você não sente vontade mais de comer essas coisas. E agora eu vou subir na balança. Pra terminar meu depoimento. Porque eu falo muito. Mas eu tô muito feliz. Tá bom? Eu tô um pouquinho emocionada. Aqui a balança. É. Eu tinha que tirar o sapato. Eu vou só tirar o sapato e já volto. Só pra não ficar muito grande. Queria ter alguém pra filmar pra mim. Mas não tem. Ó. Aqui a balança. Ai meu Deus. Dá pra ver? Ai gente. Não vou conseguir ver. Ai. Deixa eu virar a câmera pra lá. Ô coisa. Como é que vira a câmera aqui? Gente. Eu não sei virar a câmera. Pera aí. Ah. Não sei virar a câmera. Eu vou ter que... Eu vou subir e vou virar pra câmera. Espero que deixe pra vocês verem. Subir. Olha. Vem. Espere que apareceu direitinho. E é isso. Gente. Vem pro dietamente. Vem ter tudo isso. E até mais. Só depende de você. Depende da sua determinação. Depende de você não ficar desanimada. Ah. Não vou fazer hoje. Ah. Eu não vou parar isso. Entendeu? Se você quer. Se levar a sério. Você consegue. E é o que eu desejo pra todas vocês. Um ótimo beijo. E é o que eu desejo pra todas vocês.